A polícia civil prendeu três traficantes que transportavam maconha, rachixe e muita cocaína. Tinha droga, só pra você ter uma ideia, escondida no estepe de um dos carros. Já o que tudo indica, essa turminha, esse trio parada dura, estava indo para a Bahia. Mas a polícia estragou a festa de todo mundo. Estava tudo combinado. Eles iam para uma festa rave na Bahia. Mas no meio do caminho, a polícia apareceu e estragou os planos. De acordo com os policiais, três jovens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas. Renato Augusto, Fernando de Rezende e Luciana Aparecida. Eles estavam em dois carros, indo para Itacaré, na Bahia, quando foram abordados na BR-060. Três pessoas iam inicialmente para a Bahia. O Renato pediu para ir junto com elas. Elas, inclusive, sabem, falam que sabiam que ele fazia tráfico de drogas. Que isso aí, todo mundo no Riacho Fundo tinha conhecimento disso. E aí a droga foi encontrada. Ele ia provavelmente vender essa droga na Bahia. No carro branco foi encontrada essa barra de maconha. Já no outro veículo, a droga estava escondida no estepe. Rachixe e cocaína. A polícia conseguiu fazer as prisões depois de monitorar um dos suspeitos. Renato Augusto. A gente fez uma campana ali na casa dele. Primeiro a gente viu um veículo se aproximar. Ele entregar uma bolsa para uma pessoa, mas ele não entrou dentro desse carro. Esse carro saiu, foi abordado até com o apoio da polícia militar. E foi encontrado dentro desse carro um tijolo de maconha. Uma mulher. Esse veículo e as pessoas que estavam dentro dele foram conduzidas aqui para a delegacia. A gente continuou fazendo uma campana lá. Quando chegou o segundo veículo, o Renato entra dentro desse carro. A gente viu ele colocando bolsa, mochila dentro do carro. E logo que esse carro sai, o carro é abordado. E dentro do carro a gente encontra uma razoável quantidade de maconha e de rachixe. Os carros usados para transportar as drogas agora estarão sob posse da polícia, como determina a lei. Os três jovens vão responder por tráfico de drogas. Os três jovens vão responder por tráfico de drogas.